Uma aluna de 11 anos foi agredida por colegas numa escola no entroncamento. A mãe já apresentou queixa à PSP. É mais um episódio de violência, desta vez na escola Rui de Andrade, no entroncamento. Uma criança de 11 anos a ser agredida com murros e pontapés por uma colega de 13. Agressões assistidas por vários alunos que nada fizeram para as impedir, limitando-se a fazer vídeos do que estava a acontecer. Nas redes sociais, a mãe, em lágrimas, relata o terror vivido pela filha, que não terá recebido qualquer apoio por parte da escola. Na sexta-feira, minha filha chegou e falou de uma briga na escola e falou que outras crianças simplesmente estavam a gravar. E eu só vim ter conhecimento desse vídeo no sábado. e ela levou soco, chute e simplesmente as outras colegas estavam incitando essa briga. Eu nunca imaginei pegar e passar por uma situação dessa, mas eu já estou aqui e pedindo para outros pais que venham, que vejam o seu filho passar por uma situação dessa, que simplesmente denunciem. Marlene denuncia ainda que este não foi o primeiro episódio de bullying. Já nas férias de Natal, a filha recebeu uma mensagem de uma colega a dizer que toda a turma odiava e que se devia matar. Esta terça-feira, a mãe reuniu com a direção da escola e com a mãe da agressora. Reconheceu que a filha tem um quadro de depressão como consequência de situações anteriores de bullying nas escolas e que recebe acompanhamento psicológico. Antónia Melo já apresentou queixa na esquadra da PSP.